Participando do Congresso e da Agência Pública, feito aqui no Auditório Neleu Ramos, a Câmara dos Deputados contra o aborto, que é uma matéria que está para ser julgada em uma ADPF, a 442, no Supremo Tribunal Federal. Então a Câmara se interposta, trazendo e reunindo neste seminário todas as lideranças católicas que defendem, afinal de contas, a vida e a família. E hoje foi um dia inteiro de pronunciamentos, de debates, por especialistas, por pessoas que realmente entendem a complexidade dessa matéria. Tive o privilégio de poder participar de manhã, na abertura, e agora estamos passando aqui e ouvindo mais algumas palestras muito iniciativas.